Depois de tanto postergar, sem nenhum motivo específico, eu resolvi fazer esse vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre dar o cu, ou o fiofó, o furico, sobre sexo anal. Vem comigo que o papo vai estar bom hoje. Então, eu tenho recebido muitas perguntas sobre sexo anal. Na verdade, eu sempre recebi. E aí, como eu falei, não tem motivo específico para eu não ter feito o vídeo até hoje. Mas, finalmente, eis que chegamos a esse tempo. Pra início de conversa, eu acho que é tanto terror, é tanto mito em torno do sexo anal, que eu acho que é muito mais uma pressão, muito mais terrorismo mesmo, do que é efetivamente a prática, né? Deu pra entender, eu acho, né? É muito mais blá 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 sobre o tema do que merecia, digamos assim. Afinal, quando você vai estudar a história da sexualidade, a gente descobre que a prática do sexo anal é bem mais antiga do que se imagina. Enfim, mais história a gente deixa pra um outro dia. Há um tempo atrás, foi o maior bafafá aí, um vídeo, da participação da Simone e da Simária, no Altas Horas. Onde, uma delas, eu não lembro qual delas, perguntou pra Laura Miller sobre como dar a roda. E aí, foi a maior repercussão, enfim. Samara, existe técnica, existe alguma dica pra que eu possa fazer ali na hora H, pra que realmente se torne prazeroso? Sim. Assim como o sexo, por mais que a gente fale que deve ser encarado como algo natural, existe técnicas pra que a coisa fique melhor, fique mais prazerosa. Então, no sexo anal também não é diferente. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas, alguns toques, pra que, sim, você possa sentir prazer dando a roda. Hum, é mesmo? Então, em primeiro lugar, é importante você pensar no seguinte, raciocina comigo. Todo o nosso corpo, eu já falei aqui em outros vídeos, todo o nosso corpo, ele é recheado de zonas erógenas. Então, por isso que às vezes eu falo, estimula todo o corpo, não fica só nos genitais. Então, assim, se você parar pra pensar, por exemplo, se você recebe um carinho um pouco mais devagar ou um pouco mais intenso, você sente tanto o mais devagarzinho, o mais leve, quanto o intenso. Então, o nosso corpo, ele tem terminações nervosas e nosso cu também não é diferente, né? Gente, eu tô falando cu porque é mais fácil de entender, né? Pra não ficar falando nosso ânus. Então, às vezes eu posso falar ânus, às vezes eu posso falar cu, enfim, mas você não vai entender. Então, assim, o ânus também tem terminações nervosas. Então, sim, é possível sentir prazer no sexo anal. Mas tudo depende do jeito, da intensidade, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Se você, por exemplo, leva um tapa, você vai sentir dor. Às vezes não, né? Dependendo da motivação ali. Mas, enfim, se você apanha em algum lugar do povo, você sente dor normalmente, né? Agora, se você recebe um carinho, você sente prazer. Também não é diferente. Então, você tem que ter ali um jeitinho todo especial pra que a coisa fique mais prazerosa. Então, vamos lá. Quais são as dicas que eu quero deixar aqui pra vocês? Primeiro lugar, anos não tem lubrificação. De extrema importância que você use lubrificante na hora do sexo anal, tá, gente? Não faça sem lubrificante. Eu já falei aqui também em algum vídeo que saliva, eu sei que às vezes usa ali, né? Dá um cuspidinho na mão, passa ali, pá, pra dar aquela amenizada porque não tem lubrificante à mão. Mas saliva não é lubrificante. Então, é importante que use esse tipo de produto na hora do sexo anal. Outra dica muito importante, uso de preservativo. O sexo anal também é fonte de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o uso da camisinha é imprescindível. Tanto pra sexo anal, quanto vaginal, enfim. Lembrando sempre que nunca deve fazer sexo anal, por exemplo, e usar o mesmo preservativo, né, digamos assim, sair do buraco e ir pra outro, sabe? Sair do ânus e ir pra vagina com o mesmo preservativo, tá? Porque você pode transferir ali bactérias, enfim. E vice-versa também não é legal, mas ainda é pior você tirar do ânus e ir pro canal vaginal. Então, sempre é importante higienizar, trocar o preservativo, pra manter tudo ali nos seus conformes. E aí, quando a gente tá falando de camisinha, rola muito aquela história assim, Ai, mas ele ou ela não gosta muito de usar, nananã e tal. Então, gente, a sua segurança, a sua saúde em primeiro lugar. Não tem essa história. Senão ele não tá tão afim de dar coisa assim. Falando sobre posição. Gente, uma das posições, assim, que a gente, até se você digitar aí no Google, procurar sobre sexo anal, é uma posição muito comum encontrada, que é a posição de quatro. Então, pra quem tá recebendo o sexo anal, eu vou pegar dois participantes especiais aqui pra exemplificar um pouco melhor. Gente, aqui é uma prótese de vagina, mas eu vou virar ela ao contrário pra dizer que é o ânus, tá? Só pra vocês entenderem. Então, por exemplo, no sexo anal... Gente, acho que tem um lubrificante aqui, tem uma coisa molhadinha aqui. No sexo anal, pensa assim, né? A pessoa tá ali de quatro, e aí vem a outra pessoa, né? Vai lá com toda sede ao pote, né? Vai ali naquela fissura toda. De repente, tem ânus que tá ali esperando pro momento, e aí a pessoa tá ali de quatro, naquela ansiedade, tipo, vai entrar, vai entrar, é agora, nananã. E aí o outro vem com tudo e... Ferrou. Ó, se eu fudar. Porque a pessoa da frente já tá nervosa, e a de trás vai com toda sede ao pote. E aí pode ser que realmente não seja nada prazeroso. Então, a posição de quatro não é, por mais que a gente sempre fale, né? Ou que esteja no nosso imaginário que a posição de quatro é a mais... É a melhor ali pro sexo anal, mas não. Uma das melhores posições é de ladinho, tipo conchinha mesmo, ou a mulher por cima, ou a outra pessoa ali por cima. Por quê? Vamos exemplificar aqui de novo. A pessoa tá ali por cima, a outra tá deitada. Então, assim, a mulher, ela pode controlar a penetração. Então, a pessoa que tá vindo por cima, ela controla ali a intensidade, né? A profundidade também. Então, essas duas posições são um pouco mais recomendadas. A pessoa por cima, pra controlar ali a intensidade, a profundidade. E também, de ladinho, porque aí não vai com tanta, digamos assim, com tanta intensidade quanto a posição de quatro. Outra coisa que vocês podem usar também é o plugue anal. Plugue anal eu já mostrei aqui também em algum vídeo. Ele é assim, ó. Aqui tá na sacolinha, mas tá vendo? Esse daqui é um plugue anal pra iniciante. Tá vendo? Ele é fininho, bem flexível, tá? O plugue anal, ele serve pra dessensibilizar o ânus. Digamos assim, é uma preparação pra dar roda. Você pode ir treinando ali com o plugue anal, pra que quando acontecer efetivamente o sexo anal, você esteja a região anal ali, esteja um pouco mais preparado, também você esteja um pouco mais relaxado. E outra coisa, gente, o plugue anal, assim como outros tipos de plugue também, ele tem que vir com essa trava, tá? Ó, tem uma travinha aqui nele. Por quê? O ânus, quando você introduz alguma coisa, ele tem a tendência de ter um vácuo, né? Então, chupar pra dentro mesmo. Então, é importante que tenha essa travinha aqui, pra que não entre nada lá pra dentro. A gente fica vendo cada história e você procura ali na... Eu assisto aqueles programas na Netflix, gente. Me fugiu agora. Acho que é Discovery Home Health, não sei. Tem um programa que é Pronto Socorro do Sexo. E aí, gente, é praticamente uma feira que as pessoas acham dentro do... Um mercado inteiro dentro do cu dos outros, né? É cenoura, é pente, celular... Tudo que você pode imaginar já foi achado dentro do ânus. Então, assim, use brinquedinhos específicos pra dessensibilizar a região anal. Ou até, se você já faz a prática, se você já sente prazer no sexo anal, existem outros brinquedinhos ali pra você já excitar a região do ânus. Mais uma dica é o seguinte, por exemplo, você tá ali, né? Fez ali a posição, né? Você tá ali, vem a pessoa por cima, a outra tá ali por baixo. E aí, é interessante que vá colocando devagarzinho, tá? Então, por exemplo, coloca primeiro a cabecinha, tá? A glândula do pênis. Espera um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Então, sempre com muita calma, pra que a pessoa que está recebendo o sexo anal consiga relaxar. Eu falei do lubrificante, mas tem um outro produtinho que pode ajudar também. Que é o dessensibilizante anal. Você passa o dessensibilizante uns minutinhos antes do sexo anal, ali, pra que fique mais relaxado. Não é anestésico, tá? Se alguém te oferecer anestésico, não use, porque é perigoso, tá? É proibido, na verdade. Então, não use. Já tem produtos no mercado erótico que o nome é dessensibilizante anal, que ele tira um pouco do desconforto ali pra pessoa que está recebendo o sexo anal. Tem outro produto também que é usado, que é a chuca. Um suportezinho que coloca a água dentro, o líquido dentro, na verdade, também é vendido em farmácia. E aí você coloca ali, introduz no canal do ânus. E aí dá uma esguichada, ele vai lavar ali possíveis resquícios de fezes que tiver ali antes do sexo anal. Mas também tem outras dicas importantes. É importante que você cuide da alimentação. Não dá pra você, no dia que você quer fazer sexo anal, né, que você vai fazer, você ter comida feijoada antes, né, gente? Então, assim, é mais propenso que aconteça ali um desastre na hora H. Então é importante que você cuide da alimentação, que você use esses produtinhos pra você relaxar, né, poder dessensibilizar ali mais a região do ânus. E o mais importante pra gente finalizar esse vídeo, é uma coisa que eu sempre falo pras minhas clientes, nos eventos, enfim, não coloque o teu cu a prêmio, a venda, entenda como quiser, tá? Aquela história assim, não, só dá o cu se o fulaninho te der um cartão de crédito. Só dá o cu no dia do aniversário de namoro de vocês, porque é um presente. Gente, cu não é presente, cu não é mercadoria de troca, cu não é pra ser colocado à venda, literalmente. É uma prática que pode ser prazerosa, então você tem que querer em primeiro lugar, vocês têm ali que tomar alguns cuidados, pra que tudo saia da melhor forma, e tem que ser prazeroso pros dois. A sua sexualidade tem que ser valorizada assim como você. Faça só se você quiser. E se você quiser, se tá disposta, tem aí essas dicas que eu deixei hoje, e tem tudo pra ser realmente, sim, muito gostoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, curta aqui, deixa o seu like aqui no vídeo, e compartilhe, porque eu acho que compartilhar esse tipo de informação de sexualidade é tudo de bom, né? Um beijo e até a próxima.